Sejam bem-vindos ao canal Smite Brasil, eu sou o Sirius e hoje eu serei o seu anfitrião. Galerinha, decidi jogar na solo lane com a Nith, a filósofa pensadora do Smite. Sei lá, acho que ninguém vai rir dessa piada aqui, mas tudo bem, amiguinhos. Estou na solo lane com a Nith, jogando para caramba com aquelas builds totalmente troll. Teve malha mística? Não sei, não vou falar aqui, não vou dar spoilers pra vocês, tá bom? Tem um link na descrição do OctaFest pra vocês diminuírem o pingue aí no joguinho e ficar todo mundo sem lagar e jogando muito bem no NA, beleza? Like nesse vídeo e bora pra gameplay. Bora! Então bora lá, amiguinhos, vamos jogar com a Nith na solo lane, a Nith, que ela foi uma grande filósofa pensadora aí. Eu não sei, tentei fazer uma piada meio estranha aqui, não deu certo, tudo bem, não tem problema. Galerinha, vai deixando o like nesse vídeo e nós temos um desafio aqui nessa solo lane. Mano, sai da minha solo. Sai, sai da minha solo aí, pelo amor de Deus. Já começa fazendo raiva não, sai daí. Porra, medusa escrota. A gente vai fazer uma build que vai dar um sustain de HP ridículo pra esse personagem, porque ela já tem uma skill de cura e nós vamos fazer o seguinte. A botinha não vai ser a greva, tá ligado? Não vai ser essa build aqui. A gente vai fazer aqui basicamente transcendência, devorador de almas, escudo do gladiador e nós vamos fazer itens de HP 5. Vai ser a build mais louca que você já viu para Nith nesse jogo todo. Me falaram pra não falar assim e agora eu vou falar assim o gameplay inteiro. Vai deixando o like nesse vídeo, galerinha. Vai baixando o nosso aplicativo Smart Brasil Build. Se quiser ajudar o canal, tem na descrição desse vídeo um link para o programa chamado Whatafest, que melhora a sua conexão e diminui o seu ping nos games online. Faz um teste aí no Smite durante 30 dias, é de graça. Baixa o link que tá na descrição, cria a conta lá e ajude o canal. E depois diz aqui. Funcionou? Pra mim funciona. E olha que meu ping é bem baixinho, hein? Ai, Osiris. Ai, Osiris. Ai. Merda. Deixa eu falar mais daqui. Vou me dar muito mal, quer ver? É, não saí daqui level 2. Deu tudo errado na minha vida. Seguinte, galerinha. O que é que pega, né? O que é que pega aqui loucamente pra vocês? Tá rolando live stream todo dia às 18 horas. Cadê vocês nas live stream, hein? Desistiram do Smite e não tô jogando só Smite, tá? Tenho jogado outros games também. Vai ser bem difícil de encarecer Osiris aqui. Ai, ele tá com benção do guerreiro, ó. Tá doidinho pra se tocar com essa bosta. Não sei. Vai, joga mais uma habilidade. A cada dois segundos uma habilidade. Isso. 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 Mais uma. Agora joga uma aqui, ó. Vai. Isso. E eu errando aqui, ó. Merda. Vou acabar morrendo. Deixa eu sair daqui. Ih, 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 ih. Eu tenho cura, escroto. Ó. Ah. Eu tenho que esbogar essa pessoa do guerreiro, amigo. Ó. Caralho. Tá só me pokeando. Eu vou morrer assim, amiguinho. Que isso. Quatro estoques. Pera aí, amigo. Não é assim que funciona essa barata. Vem cá. Vamos brincar aqui. Pisa aí pra você ver. Pisa aí pra você ver. Pisa aí. Ah, é? Pisa aí pra você ver, seu escroto. Cinco estoques, tá ali. Os caras compram essa bênção do guerreiro e ficam desesperados pra acertar a habilidade. Olha isso aqui. Desespero, ó. Olha o desespero. Ele vai jogar habilidade de mino e não vai jogar nos mino, ó. Quer ver? Fica desesperado, amiguinho. Fica desesperado, amiguinho. Não desespere. Não se desespere. Eu acho uma vergonha isso. Parece que tinha que modificar esse item aí. O item cagado. O item cagado. Não certo não, né? Não é tudo bem. O item cagado, Dinsins. Eu vou tomar bastante pressão dele, porque é um Osiris. Enfim, eu sou uma Nite. O bom é que eu tô na solo lane, então se eu jogar um pouquinho mais recuado, eu não vou ter tanto problema com as amarras dele, tá? A intenção aqui é realmente fazer algo um pouco mais diferente. Embora eu já tenha jogado diversas vezes com ela na solo lane, tá? Ó, ele vai tentar lançar um negócio aqui, ó. Quer ver, ó. Ó, vamos dar range. Olha lá. Agora eu já tenho ultimate, eu posso avacanhar os caras. Toma Zeus. Tem que acertar mais a 1. A Vulsa. Porque senão eu tô ferrado se eu ficar dependendo da passiva dela pra poder causar o controle nele. Ui! Ela é ótima, né? Ela é só a minha alvo, ó. Ela é beautiful. I am beautiful. Vou voltar a base aqui, terminar minha transcendência. O que não vai dar pra fazer? Aí tudo bem. Vamos pro level 2 dela. Vou pegar um escudo do gladiador aqui. Poção, poção, vigia. Tá tudo certo. A minha habilidade não pegou no Zeus, né? Pegou no outro cara porque eu não ganhei assistência, cara. Sempre estocando agora, tá, galerinha? Põe a marquinha ali. Deixa o pau quebrar aí. Tá com o escudo já? Não, fiz a bota. Manter a distância aqui, ó. Manter a distância. Nós temos uma passiva incrível aí. Estoca ali, ó. Deixa ali, agora. Agora eu quero ver ele passar ali. Ele tem poção, né? Muitas poxas. Quem tem muita poção? Ok. Ele já tá com a vida enche... Ah, tá quase com a vida cheia. Eu falei, já tá com a vida cheia. Eu não posso me expor assim. Eita. Pisa aí, pisa aí, seu bosta. Eu vou estourar essa merda. Pisa aí, seu bosta. Diz aí, vai. Às vezes você mira pro outro lado pra fingir que tá indo no outro cara e vai nele, tá? Nossa, eu tô sem mana pra arrebentar esse cara. Transcendência tá fazendo falta, cara. Tadinha, tá doidinho. Tá doidinho pra eu tocar essa merda. Mano, tá doidinho. Mano, tem a distância. A poção dele não acaba, cara. Ele tá cheio de poção ali. Tá cheão das poção. Mano, tem a distância. Mano, tem a distância aqui, ó. Só pra ele não estocar essa merda. Ah, droga. Acertou uma. Tenta manter a posicione. Estou com a minha passiva. A Kali vai me gankar aqui a qualquer momento. A Duelen... A Duelen tá caindo, velho. O que tá acontecendo? Viu, a Kali tá ali já, ó. Ela ajudou ele a matar o Totem ali. Não posso ficar muito exposto, não. Ui! Toma aí. Ok, fechei a transcendência. Vou partir aqui pra... Uma multi-poçãozinha aqui bonitinha. E vamos continuar na nossa lane. A gente tá top dando, porque a gente tá batendo muito nesse Osiris. Já tem a transcendência ali. Eu pegaria o buffzinho, mas pela redução de intervalo. Caraca, os passarinhos estão no underground, é que hardcore isso. Eita porra, dei incídio quase. Ó. Eu morri. Bem provável. Não. Mas eu consegui bater na torre dele. GG, cara. Sempre dá certo nessa jogada. Se você não morre... Não, mentira. Não sempre dá certo, não. Se você não morre, pelo menos os minions vão bater na torre do cara, entendeu? Agora ele tá numa posição onde ele pode me pressionar. E eu tenho que tomar bastante cuidado. Então eu vou farmar aqui, mas escondidinho. Só aqui, ó. Só no chupisco. É recuperar meu HP, porque eu tenho a habilidade de... Recuperar meu HP. Para aí de bater na torre, hein, Zeus. Espera aí. Pronto. Já tô com a minha vida recuperada. Estou aqui. A gente tem que tomar cuidado, senão a gente vai acabar perdendo essa partida aqui, cara. Nosso time tá perdendo muita torre. Isso é triste. Isso é triste. Cuidado. Essa cara vem em mim, ó. A gente tem que tomar cuidado. Inimigos na rota esquerda. Dá bastante cuidado. Não, não. 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 Desculpa. Nossa. Ficou aí. É isso. Esse deumame aqui. Hum, hum. Ok. Ok, né? Não tinha como fugir dela. Ai, merda. Uma Kali 5-2 agora. Hostia. Vamos socar aqui o nosso devorador de almas também. Ela entrou na frente. Ela defendeu o Zyris. Eu ia matar o Zyris. Tomar cuidado com essa Kali. Essa Kali Fidada aí já era, cara. Sua torre esquerda está sendo atacada. Ok. Beleza. Fechei o meu escudo do Gladiator. Toma aí, seu trouxa. Isso. Gasta a habilidade pra eu bater mesmo. Quer? Minion. Você não vai bater, amiguinho. Coloca essa Vigia aqui. Eu vou quebrar aqui. Eu vou quebrar aqui. Ele rotacionou pra fazer o Dream Fight lá porque ele é retardado, velho. Mais vale duas torres do que o Ante Impact, meu amigo. A Medusa vai morrer lá, tadinha. Vou dar a base. Partiu aqui. Vamos fazer o movimento. Não vai dar agora. Vou comprar uma Relíquia, então. Eu ia fazer uma Lâmina Lada ali agora. Eu vou fazer a Lâmina Lada? Eu não sei, cara. Tô pensando que eu não vou usar a bota, né? Tava nesse começo de partida na solo lane e ele não ia usar a bota. Talvez eu nem compre nada. Eu compre só a poção depois. Mas eu vou precisar de um movimento pra poder rotacionar aqui. Essa torre cai. Tomei uma porrada aí. Pera aí. Tomei uma porrada do Alloro. Tchau. Acabou a palha assada. Acabou a palha assada. Vai, Hércules. Me dá um chase aí que eu vou pegar esses caras pra sempre. Boa, Hércules. Bom garoto. Bom garotinho. A gente força esse mid aqui. Vai, bora. Vem, vem, vem. A Medusa quase... A Medusa quase que morre, velho. Recuí. Sem mana. Mentira, eu tô sem HP, na verdade. A Medusa... A Medusa... Se o Zeus não morre ali, tadinha. Ela tava morta, cara. Tem um item de HP 5 aqui que me dê velocidade? Nenhum, né? Ah, o escudo de regeneração. Ainda me dá redução de intervalo, cara. Isso vai ser engraçado. Vou vender isso daqui. E vou fazer ele. Vai ser engraçado, cara. Vai ser bem engraçado fazer o escudo de regeneração. Porque na hora que eu bater a 2 dela, eu vou me curar, entendeu? Aí eu vou poder ganhar velocidade. Porque eu não quero fazer mais itens de velocidade. Embora eu esteja lento aqui, que é um... Catástrofe. Toma ult. Vai ter que voltar pra base. Tá perdendo HP. Eu não guardo ult. Caraca, o Fafel tá topo tudo, cara. Perdido, perdido à esquerda. Eu não guardo ult, cara. E inimigo perdido à esquerda. Atacar o Gigante de Fogo. Estou a caminho. O negócio de guardar ult não é comigo mesmo, cara. Tome cuidado à esquerda. Um aliado foi assassinado. Estou a caminho. Eu atirando a parede. Boa. Eu atirando na parede. Mas tava certinho. Tava nele, viu? Tava certinho em cima dele. Eu juro... Ai, cara. Bati no microfone aqui. Eu juro para vocês. Deixa eu fazer essa mana. Vou armar mais um pouquinho aqui. É o Aloron que tá me desafiando aqui na lane? Que porra é essa? Sai daqui. Show. Já volto. Ok. Dei aqui dar uma puxadinha. E vazou. Acho que eu consigo... O problema todo é que eu não tenho bota, cara. Se o cara me emboscar aqui no meio da... Mandei ult no Zeus. Ai, que doideira. Se o cara me embosca no meio da lane aqui, eu morro. Basicamente. Eu mando ult mesmo. Eu não tô nem aí. Essa ult vai voltar ali em 40 segundos. Tô morto, ó. Quase que eu mato ela ainda, cara. É o que eu falei. Se o cara me embosca ali... Tô ferrado. Defende a esquerda, cara. Tá caindo lá. Dá esse escudo da regeneração aqui. Vigia, vigia. Eu tava sem vigia. O importante é que eu puxei bastante ali. Vai dar tempo. Mas a Kali tá chata, hein, velho? Olha isso. Não larga. Não me larga, cara. Agora eu tenho 10, 20, 50, 40% de redução de intervalo. Além disso, eu tenho... Bastante regeneração. Nossa. Nossa. Agora eu tô na dúvida se foi... Acho que foi os dois ao mesmo tempo que causaram aquele dano ali. Obviamente, né? Mas... Teve alguém que burstou ele. Foram os dois, né? Teve alguém... Oh, Zy está com defesa, velho. Foi um burst cabuloso. Vou defender aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Ui! Ganha velocidade. Velocidade. Vamos puxar aqui, senão o time não vai conseguir vencer. Enquanto isso, a sola continua lá, mas corre o risco de cair se aqueles minions chegarem lá. Mas, pelo visto, tá empatado. Então, os minions dos caras não vão chegar ali na torre, né? Isso é ótimo pra gente. A Silla tá batendo. Vai caindo a torrinha. O Barracuda já puxou. Tchau. Agora vem cá, a Kali me pega de novo. Quer ver? Um, até cinco. Um, dois, três. Mentira. Não vai, não vai me pegar. Ó, já me marcou a safada, ó. Safadinha. Quase que eu mato ela naquela hora lá ainda, mas... Chegou o Aziris ainda pra atrapalhar. E sem falar que ela tá voltada, então... Quando ela tá voltada, é só controle pra tentar amenizar a situação, né? Porque você dá uma parada nela. E aí ela perde um tempo de ult. Então, uma ultimate. Acima de nós, Osiris. O cara tentou dar teleporte. Que idiota. Ah, não. Acabou a brincadeira, mano. Ah, tava da hora ainda. Terminei... Não, terminei top-down. Pô, mas tava divertido. O cara... O cara... Nossa, eu vou escrever Easy Solo. Só porque ele ficou dando... Cara, ele tentou dar teleporte. Ele é muito doente, cara. Ele é muito doente, velho. Ai, meu Deus do céu. Easy Solo. GG, bro. GGWP. Só porque ele ficou dando talent lá, tá? Manda um Easy Solo mesmo. E aí, amor. Chore. Chore. Tadinho dos Isis, cara. Olha lá, olha lá. 13k de dano. Dei bastante dano até. Se você for agora pensar. 5 vigias. 2.252 em estruturas. 5.983 em dano mitigado. Espero que vocês tenham gostado dessa partida. Uma partida um pouquinho diferente. Uma partida um pouquinho dinâmica. Que poderia ser melhor ainda se eu tivesse fechado a build. E a gente pudesse brincar ali com a questão de regeneração de HP do nosso personagem. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. Assiste os outros vídeos do canal. E acompanhe a live stream às 18 horas. Tá rolando sorteio durante essa semana. Um abraço. Valeu. Fui. Baixe o Watanfest na descrição. Diminuiu o ping do seu Smite. E escreve aí nos comentários. Gostou ou não gostou? Gostou ou não gostou?